RJ Primeira Edição, oferecimento Supermarket. Aqui começa um almoço mais gostoso pra você. A semana começa com violência no Rio. Uma grávida de 21 anos morre baleada em Realengo. Os médicos conseguiram salvar o bebê que está em estado grave. Em Irajá, uma outra jovem é assassinada. Tarsila dos Santos estava com a família de carro, levou um tiro num assalto. Na linha amarela, a vítima é um PM. O cabo Leonardo de Paula da Silva foi baleado por criminosos. A divisão de homicídios investiga a morte do policial e tenta esclarecer se os bandidos armários fecharam a viespressa pra assaltar ou se estavam atravessando de uma comunidade pra outra. Você vai ver também, militares garantem a segurança em mais um dia de patrulhamento na Vila Kennedy. O difícil por lá está sendo conseguir atendimento médico na UPA. Está aberta, mas só funciona pra quem está morrendo. É caso de emergência. Está morrendo, está sendo atendido. E ainda, a nossa equipe deu uma incerta no fim de semana pra ver como andam as obras do Corredor Expresso Transbrasil. E só encontrou máquina parada. O RJ cobra o funcionamento de um hospital na Zona Oeste especializado no atendimento de idosos, que está em péssimo estado de conservação. Eu acho um descaso de respeito com a população que paga os seus impostos. A gente não tem mais acesso à saúde. Cobrança também com o RJ Móvel, que está hoje em Nova Iguaçu. Vocês querem quadra? Sim! Vocês querem biblioteca? Sim! Vocês querem uma cisterna pra armazenar água, pra não faltar água? Sim! Tudo isso e muito mais agora, no RJ1. Meio dia e dois, boa tarde pra você. A polícia tenta esclarecer, entender o que aconteceu hoje cedo na linha amarela. O cabo da PM, Leonardo de Paula da Silva, de 35 anos, morreu logo depois de se envolver num acidente de carro, ali na Via Expressa. É que bandidos armados estavam na região.